E aí, pessoal! Eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil! E nesta videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Nova República e aprenderemos sobre o governo de Collor, que durou de 1990 até 1992. Sobre o seu governo, nós destacaremos o Plano Collor, o esquema Persefarias, os caras pintadas e o impeachment. Então, vamos lá! O governo de Collor se iniciou com uma inflação de 1.800% ao ano e, por isso, o governo lançou o Plano Brasil Novo ou Plano Collor, dando início a uma política neoliberal. Pessoal, o neoliberalismo é uma política econômica que prega a não intervenção do Estado na economia ou o Estado mínimo. Um dos exemplos que nós podemos citar sobre o neoliberalismo é a política de privatização. As medidas adotadas pelo governo são as privatizações das empresas estatais e o confisco dos ativos financeiros, ou seja, o confisco do dinheiro guardado nas cadernetas de poupança, contas correntes, entre outros. O plano do governo era confiscar esse dinheiro até a inflação diminuir, para devolver depois em 12 prestações. O plano funcionou até certo ponto, pois a inflação despencou, porém, dois meses depois, ela voltou a subir. Outra medida do Plano Collor estava a substituição da moeda para o cruzeiro, além do congelamento dos preços. No início de 1992, casos de corrupção começaram a abalar o governo de Collor. O caso ficou conhecido como esquema PC Farias, que envolveu o ex-tesoureiro da campanha do Collor, Paulo César Farias, que mostrou um grande esquema de corrupção que envolveu diretamente o presidente e pessoas próximas. Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, e milhares de jovens começaram a protestar pedindo o impeachment, ou seja, o impedimento do presidente Collor. O movimento ficou conhecido como Caras Pintadas, pois os jovens pintaram os rostos de verde e amarelo. No final de 1992, Fernando Collor é retirado do cargo, e quem passa a assumir é o seu vice, Itamar Franco. E nós aprenderemos sobre o governo de Itamar Franco na nossa próxima videoaula. Então, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Nesta imagem, nós temos a manifestação pedindo a saída de Fernando Collor. Collor iniciou o governo com uma inflação de 1.800% ao ano. Para conter a crise, o governo lançou o Plano Brasil Novo, ou Plano Collor, e iniciou uma política neoliberal. O governo iniciou privatizações e o confisco de dinheiro das contas correntes e poupanças. Ocorreu também a substituição da moeda para o cruzeiro. Em 1992, casos de corrupção começaram a surgir envolvendo o presidente, o tesoureiro e pessoas próximas, em um grande esquema de corrupção conhecido como esquema PC Farias. Manifestações populares, conhecidos como Caras Pintadas, se espalharam pedindo a saída do presidente e uma CPI foi criada. No final de 1992, Fernando Collor é retirado do cargo através de um impeachment. Em seu lugar, assumiu o vice Itamar Franco. Bom pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like e o seu comentário. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.